Provavelmente esse aqui é uma parte Esse vídeo provavelmente vai ser o mais confuso Que vocês já viram gravar, tá galera? Porque eu vou chegar numa parte que é bem É chata de passar, chata pra caramba na verdade E... Eu me perder lá, é muito fácil Fala galera do Youtube Mousebu E Final Fantasy galera, boa! E é o seguinte, no último vídeo Ele nos deixou Por causa do Sephiroth E assim que nós Providenciamos um túmulo Pra ela, o Claude decidiu Continuar a sua jornada Pela destruição Do Sephiroth, então galera Vamos lá, assim que você Voltar pra sua jornada, continuar o jogo Aqui, você vai estar na porta da casinha Aqui, então vambora Pra onde a gente tem que ir galera? Pra onde não dava pra ir É... Onde o Sephiroth foi? Bom, aí o... O Sephiroth vai falar na nossa cabeça Pra onde ele foi Olha lá, ó É o caminho que a gente não podia ir antes Né, basicamente tava fechado Porque a gente precisava achar eles Então ele foi para os campos de gelo do norte Então vamos atrás dele galera Sem problemas Não tem mais nada pra pegar aqui Vamos entrar pra cá Vamos... Aqui no fundo E nós vamos sair nos campos de gelo galera Bem legal Ah, tem mais umas coisinhas Não, 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 não Aqui, aqui, aqui Volta, 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 volta Volta Se não me engano ali por trás Pega aquele baú ali galera Pera aí, volta, volta Não deixem itens Para atrás Como é que chega naquele baú Pera aí, vamos subir aqui Antes de continuar pra lá A gente tem que sair ali, pera aí, pera aí Estou aqui em cima, aí aqui eu saio pra cá Opa, vamos lá galera, vamos descendo aqui Vamos ver se dá pra continuar Não, aqui continua pra lá Eu não quero, eu vou voltar, vamos pegar o caminho Pra pegar a arma Tem uma arminha ali galera, tem que pegar aquilo ali Bom galera, eu subi tudo, mas Foi sem querer ali, na verdade pra pegar o item ali É aqui atrás, vem aqui E pega o item aqui, não deixa passar nada Deixa passar nada, Viper, Howard Isso é uma arma do nosso querido Seed Deixa eu ver se vale a pena É uma arma de Double Mas eu não vou voltar, porque eu quero mais matérias Do que evoluir uma mais rápido Então beleza, vamos lá, agora sim Agora a gente sobe galera, vamos lá Dá a volta Na concha Vamos sair aqui pro lado de fora E aí a gente volta pra lá e vamos entrar na caverna Opa Então tá galera, bom Aqui a gente tem que fazer uma escalada Antes da luta Bom galera, luta ganha Então é o seguinte, como eu falei pra vocês A gente tem que fazer uma escalada aqui Então vamos começar por aqui Vamos ver se eu sei o caminho Vamos pular pra esquerda Vamos subir aqui Tem alguns itens pra gente pegar aqui galera Então vamos subir tudo Left Vamos pegar aqui Opa E volta Aê garoto Pega esse baúzinho Bolt Armlet Então volta Desce Agora vamos para a direita Vamos ver se eu consigo pegar aquele outro baú Vamos dar um up Vamos pegar aqui Direita Pega esse baú Mega ele sheer Tá, deixa eu só ver Só o Bolt Armlet Só pra Só pra ver se ele é bom É, um Quatro slots aqui Bem interessante Mas eu não vou equipar não Então desce Agora é só descer tudo Right Aí você pega um caminho E depois dá down aqui Não tem jeito Tem que fazer isso Então vamos, vamos, vamos Aqui ele vai parar Aqui ele vai parar Aê, boa E pega o terceiro item Hypnocron Vamos ver o que é o Hypnocron Eu acho que é um acessório Vamos ver aqui É um acessório Aumenta a chance de fazer manipulação Isso é muito bom Mais pra frente vai precisar Então tá galera Pegamos todos os itens Agora tem mais um Que é uma matéria Mas é lá pra cima Então vambora Agora, bom Vamos voltar pra cá Vamos dar um Right Vamos pegar pra cá Vamos dar um Up Vamos vir pra cá Aqui a gente dá um Left E aí a gente vem aqui E aí sobe E aí chegamos na escada galera Só que agora a gente tem que fazer o que? Descer É, vamos dar um Down aqui Vamos ver se é isso mesmo Acho que pra cima continua Pra baixo pega a matéria Ou vice-versa Então vamos ver aqui Eu não lembro Ai ai Vamos ver aqui Olha lá É isso aí Descendo eu tenho a matéria Pega aqui ó Magic Plus galera Então tá pega a matéria Agora vamos tudo pra cima Caminho da felicidade galera Então subindo a escadinha Galera nós vamos chegar agora É, numa das partes Bem importantes do game Tá É, vão ser dois vídeos seguidos Bem importantes Provavelmente esse aqui Vai uma parte Esse vídeo provavelmente Vai ser o mais confuso Que vocês já viram gravar Tá galera Porque eu vou chegar numa parte Que é bem É chata de passar Chata pra caramba Na verdade E Eu me perder lá É muito fácil Então vamos lá Então pega aqui o item Não deixa passar nada Mais um Power Source Muito bom Passa o caverninho E vambora Só que esses dois vídeos galera Esse e o próximo Muito provavelmente Vão ser os vídeos Que mais tem Parte de histórias Esclarecimentos Da parada galera Então vamos lá Aqui não tem muita graça Só ir embora Até a próxima cidade galera Então vamos pra cá E se eu não me engano Ela é aqui Não Não é aqui É lá Passando por lá Vamos aqui Não tô pegando nenhuma luta Que beleza Só que eu falei Bom galera Luta ganha Vambora Vambora Vamos continuar aqui Galera Aqui também pega Chocobo Mas isso Em breve Nós estaremos criando Chocobo Galera Já tá quase chegando na hora Só preciso de mais um pouquinho Mais um pouquinho pra frente Aqui Quando a gente pegar a nave A gente começa a falar de Chocobos Vamos pegar um Chocobo dourado E aí tem uns dois coelhinhos Pra gente matar Eu vou fazer o seguinte Com eles Que legal Pra vocês verem Olha o limite do Nosso amigo Cid Big Brawl Toma 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 É por isso que eu gosto Do Cid E do 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 Bert Não tem jeito Galera Os limites deles São muito melhores Desequilibra bastante A luta Galera Não tem jeito Então beleza Vencidos os coelhinhos Aqui Coitados Galera Vocês lembram Que eu falei pra vocês Que a gente ia precisar De uns 200 mil E é justamente Pra esta parte Aqui do game Galera Então vamos lá Primeira coisa Vamos começar a entrar Nas casinhas Aqui Se não me engano Aqui o cara já vende as armas Vocês vão ver Quanto caro é a porra Das armas aqui Porque vai mudar Bastante A força dos inimigos Galera E olha aqui Dez mil Doze mil Dez mil Você tem que comprar todas Ou pelo menos Eu acho Se você não quiser comprar todas Paciência Mas eu vou comprar Então ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então deu uns 100 mil Aqui mais ou menos Então beleza Pra você não ficar sem dinheiro Você precisa ter uns 200 Pra ficar tranquilo Qualquer coisa Vende uma matéria All Master Se você tiver Você vai ter dinheiro Pra dar e vender Então beleza Agora já vamos equipar Então O nosso amigo Claude Com a Organics Vamos equipar O Barret Com a Flickro Laser E agora eu vou tirar aqui E vou colocar A Mast X Se bem que não compensa A Dragon Lance É melhor Então vamos de Dragon Lance Não vou mudar Bom aqui galera Eu vou colocar MP Plus no Barret E vamos colocar Uma Magic Plus Magic Plus Magic Plus Gravity Gravity Destruction Uma boa pergunta Uma boa pergunta Eu vou colocar Uma Mystic Que eu não tenho Nenhuma Evolução Galera Eu gosto de evoluir Bastante as matérias Porque mais pra frente Você precisa evoluir Todas pra Master Pra gente fazer A Master A Master Verde A Master Vermelha E tudo mais Então vai evoluindo Todas Então sempre coloca Uma e toda Vou colocar aqui Então beleza É isso Comprei aqui As nossas matérias E agora vamos Pro próximo Vamos pra nossa casinha Vamos aqui Vamos entrando Em todos os lugares Ah galera Bom Aqui galera É o seguinte Aqui é a casa Do querido Cast Professor Guest Galera É meu amigo O criador Do Sephiroth E aí O que a gente vai fazer Vamos entrar aqui Play the video Yes Galera São três vídeos Pra gente assistir aqui E eles explicam Muita coisa Do final do game E principalmente Da parte que vocês mais gostam Que é dos Wepples Galera Então vamos aqui A crise original Primeiro vídeo Galera Esse vídeo é o seguinte Professor Guest De branquinho ali Né E Nossa querida Mãe da Ares E é o seguinte Galera Professor Guest Era apaixonado Pela mãe da Ares E Eles fugiram Pra cá Pros capuz Gelados Aqui pro norte Fugiram da Shinra Porque ele se apaixonou Por ela E teoricamente Ele deveria fazer Experimentos Com uma Cetra E aí Com isso Ele nasceu A Ares Ou seja A Ares é filha Do Guest Ou pelo menos Aparentemente Então tá E Fauna Que é o nome da mulher Que é a mãe da Ares Oficialmente Não a que cuidou Dela Que está lá em Midgar E aí ele pergunta Um pouquinho Sobre os Cetras Fala sobre os Cetras Dois mil anos atrás Os Cetras Ouviram o planeta Chorar E eles viviam Num lugar Chamado Nollispoli E eles foram os primeiros A descobrir esse lugar Então Onde é a terra Chamada Nollispoli É esta área Que nós estamos Então Eu não sei explicar Muito bem Ela mesmo Tá falando Então vocês estão vendo Já É um lugar Onde você consegue Conversar com o planeta E eles vieram Milhares De Cetras Vieram pra cá Pra tentar curar O planeta Galera De uma De um Ferimento severo Vamos dizer assim E vocês vão entender Um pouquinho disso Logo logo Qual é esse ferimento E tudo mais Então Os Cetras Têm os Especial poderes Não é Não Não é Exatamente Um poder Mas eles conseguem Entender a energia Do planeta É basicamente isso Que os Cetras Podem fazer Eles entendem o planeta E não Na verdade Tem super poderes Ou são Alguma raça Especial Então tá Então é bem perto Ali ó Bem perto Da caverna do norte É onde está O ferimento Onde o planeta Precisa ser curado Então Você precisa ter uma ideia Os Cetras Queriam abandonar As terras Que eles estavam Por causa Desse ferimento Que foi aberto No planeta Porque assim como A Shin já tá fazendo Acabou Sugando aí O planeta Então Mesmo os Cetras Que gostavam Do planeta Eles acabaram Ferrando o planeta Então vocês vão vendo Então galera E aí Apareceu uma pessoa Que provavelmente Feriu o planeta E veio E causou A crise Do céu Que ela chama Vamos falar Um pouco disso Mais pra frente E aí Aparentemente Parece que tinha Um vírus Lá Onde o Céu Em Nolis E todo mundo Acabou sofrendo Com esse vírus Foram infectados E aí Ele fala Vamos falar disso Um pouco Outro dia E aí Ele para a gravação Então vocês viram Os Cetras Estavam no lugar E eles começaram A ferir o planeta Existiu um cara Que feriu Esse planeta Também Certo E aí Os Cetras Entendendo isso Iam mudar de lugar E tudo mais Bem complexo Bem complexo Só que isso aqui A gente vai entender Um pouquinho melhor Mais pra frente Que vai ter Uma hora certa Pra isso Agora é o seguinte Galera Os Wepples Bom Os Wepples Galera Tem um videozinho Aqui A mesma coisa A mãe da Ares Que vai explicar Um pouco sobre isso Mas os Wepples Galera É o mecanismo Que o planeta Criou Pra defender O planeta Olha que legal Então O que acontece Esses Wepples Galera Que a gente vai matar Ou seja A gente vai matar As defesas do próprio planeta Então a gente tá Fudendo com o planeta Mais ainda Tá São criaturas Criadas pelo planeta Pra poder Salvar ele Essa que é a verdade Então eles vêm Pra destruir tudo É isso que acontece Tá Então Vocês vão ver Mais pra frente Como a gente tá Fudendo com o planeta Vocês já perceberam Que praticamente Eles não tem mais salvação O retorno Dos Wepples É inevitável É inevitável Então o que acontece Eles apareceram No tempo dos Cetras Só que eles voltaram A adormecer Né E Do jeito que tá indo A coisa toda Assim como tinha A Gênova Que foi quem apareceu Do lado do mal Apareceu os Wepples Pra se defender A Gênova foi destruída E foi confinada E aí com o confinamento Da Gênova Nós É Apareceu Os Wepples Não tinham mais Por que existir Em termos Porque eles não podem Ser destruídos Até nós Aparecer Não tem jeito Até aparecer o Cloud Como eles não são destruídos Eles adormeceram também Então é basicamente Isso é a história Eu passei um pouco aqui Porque Essa parte eu sei bem Tá galera Então É Até o Gash fala Pô Mas eles podem ser Eles foram destruídos Então a Terra deixou de existir Não Não pode ser destruído Eles voltaram a ser adormecidos Então eles só estão Adormecidos Esperando A hora que o planeta Precisar deles de novo E muito provavelmente Vai precisar deles de novo Em breve Então tá E aí tem um confidencial Aqui galera Que tem o record Tem o Tem dois recordes aqui Que é o Nascimento da filha O décimo dia Depois do nascimento E o vigésimo O décimo dia galera Vocês vão ver É o dia que eles dão O nome pra filha deles Então É o dia em que A A nossa Querida Eles ganham seu nome Do professor Guest Aí eles falam assim A cara dela Parece um anjo Eu já decidi Essa garota vai se chamar Eles É isso Você é tão egoísta Mas tudo bem Eu gostei Então acabou Bom Primeiro vídeo É isso Então como que a Eles ganham seu nome E o segundo vídeo Confidencial Aqui É o vigésimo dia Da eles E esse aqui É o dia um pouco Mais triste Vou deixar a coisa Acontecer Vocês vão ver Gravando de novo Ah eles é diferente Das outras crianças Você acha que a gente Não está em perigo Eu vou proteger A eles Não importa o que O que aconteça Você e a eles São os meus tesouros Vocês estão vendo Então galera Por que o professor Guest Deu uma sumida E o ojo O ojo Que entrou no lugar dele Então agora A gente começou A entender um pouquinho Das coisas Vocês estão vendo Que tudo está Meio que amarrado O Vicente Era apaixonado Pela mãe Do Do Sephiroth O Guest Criou o Sephiroth E aí depois Ele foi Apaixonado Pela mãe Da Ares E aí por isso Que os É uma coisa É uma coisa Maluca aqui galera Mas tudo está amarrado Por que você Final Fantasy Não é qualquer história Né galera Vocês sabem Como que é Então Bateram na porta Aqui E o Guest Já Não meu Deus Já ficou Meio nervoso Vai abrir A porta E quem chegou Galera A Shinra A Shinra Acharam A Ifauna E o Guest E quem chegou O ojo Olha que beleza E lá E aí é quando o ojo Assume galera Porque ele descobre Onde estava o Guest Deixa o Guest Ter a Ares E aí ele vem Para Para pegá-las Tanto a Ares Quanto A mãe Para poder usar Para experimentos Na Shinra Que a gente Nada mais Nada menos Quando a gente Resgatou o Red Que estava também Em experimento pelo ojo Foi quando eles Conseguiram capturar A Ares Então A coisa toda Está rolando Galera Aí ó Eu preciso de todos A mãe da Ares A Ifauna Até se oferece Para ir sozinha Mas o ojo Não quer saber Ela fala Eu quero todo mundo E aí O ojo Manda destruir A câmera O que você está fazendo Professor Peguem a Ares E corram E aí Olha que legal O ojo Por causa do guest Descobre sobre os Weapons Sobre as montanhas Sobre tudo Porque ele estava Gravando isso Essa conversa Com a mãe da Ares A Ifauna Então beleza galera É isso Isso aqui é muito bom Porque vai Vai nos ajudar A entender um pouco Como é que funciona O final do game E a parte dos Weapons Que eu tenho certeza Que é a parte Que todo mundo gosta Do game Então beleza Entramos na casa Do guest Agora vamos embora Vamos continuar aqui Nas outras casinhas Aqui galera Vamos embora Para cá Espero que eu tenha sido Claro e tenha entendido Aqui não é aqui ainda Então Aqui não é aqui ainda Que boa Não é aqui ainda Vamos para outra casinha Vamos pegar todos os itens Vocês viram que eu peguei Um item ali Na casa do guest Aqui se eu não me engano Também tem dois itens Não deixe de pegá-los Vacina E um Hero Drink Muito bom Vamos falar Que isso aqui É um experimento Climber Então tá E aqui atrás Você não pode ir para o norte Sem a mapa galera Depois a gente vai falar disso Então vamos lá Ó Só para vocês saberem Isso aqui é um mapa Tá A gente pode pegar o mapa Eu não vou pegar ainda Porque eu quero falar uma coisa Para vocês A gente pode olhar o mapa Isso aqui vai ser Extremamente necessário Para a gente não É o que eu falei para vocês Vai ser a coisa mais Vai ser o vídeo mais confuso Porque a hora que chegar naquela parte É um boné velho Mas tudo bem E aqui tem o Win Vamos curar Eu vou salvar Antes de continuar Então vamos aqui Vamos dormir 200 Gil Que roubo hein Puta que pariu Pronto galera Dormido Agora sobe aqui Tem mais um itemzinho aqui em cima Aqui ó Um expo Eu tenho 99 Mas não deixei de pegar Tá Bom Aí você pode falar com os carinhas aqui Mas não é isso que a gente tem que fazer Vamos voltar para cá Saia da cidade Salve Porque vai demorar mais um pouco Para você poder salvar galera Então Vamos voltar aqui Salvar E vamos embora Bom galera Aí é o seguinte Vamos tentar sair pelo fundo aqui Porque a gente está indo rumo ao norte Então Vamos tentar sair aqui pelo fundo E aí Ao tentar sair aqui pelo fundo galera O cara fala que a gente não pode sair Porque Porque é meio perigoso Tá E Eu vou continuar indo É E aí fala Não tenta sair Senão você vai ter problemas E olha que aparece galera A Helena Boa E aí Quando a Helena Chega Quem se ferra é a gente Os turques Nos achou O que você está fazendo aqui É segredo Aí galera É o seguinte Ela vai culpar a gente aqui Pelo Tseng Ela vai achar Que foi a gente Que tentou matar o Tseng Lá no No tempo Né E A gente está falando que não Que foi o Sefirit Não tenta agir como inocente E aí galera Ela fala o seguinte Ah Não interessa o que você fala Você vai sofrer com 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 Mesma moeda Né E tal E ela vai o seguinte Ela vai tentar bater na gente Galera Se você conseguir esquivar dela Tá Você pode pegar para um lado e para o outro Esquivar dela Você Vai ser engraçado Se você não conseguir Você que vai apanhar Então vamos ver se eu consigo Ou não aqui Vamos ver Tenta fugir Pode ser Direita ou esquerda Tá Ah não consegui Ah Então pronto De qualquer forma Tá galera É Não muda muito Eu fui Desmaiado Só ia ser mais engraçado Se eu conseguisse esquivar Que ela ia sair rolando Mas tudo bem Então levantando aqui Levantamos Na casa do Guest de novo E aí galera É o seguinte Olha lá Não pode mais sair Da vila Porque A gente pode até Estar batendo guarda Aqui ó E vai dar merda Tá E aí o seguinte É Feito isso A gente não pode mais sair Não pode mais voltar Lá pro fundo é perigoso Então o que a gente tem que fazer Primeira coisa que a gente vai fazer Galera É entrar nesse Nessa casinha aqui E falar com esse Molequinho aqui ó Ah Ele se machucou Com o snowboard dele E ele vai dar O snowboard dele Pra gente galera Então a gente pode pegar O snowboard aqui ó Então pegamos o snowboard Que a gente vai descer Vai sair daqui De snowboard galera Muito louco Muito louco mesmo Então tá E aí galera Você entra aqui no in Na verdade errei É na outra casinha aqui E agora sim A gente pega o mapa Vamos pegar o mapa Pra gente não se perder Lá na Na parte De gelo Então take the map Glace all map Pronto Então galera Nós temos o mapa Temos o snowboard E nós podemos fugir Da shinra Porque eles tão esperando Chegar o O chefe deles né Então não vamos esperar né A gente não tem tempo Pra perder galera Então vamos que vamos A hora que chegar aqui no fundo Agora nós vamos poder continuar É aí galera É o seguinte Caminho correto Que a gente tem que fazer É É É É o que ele vai ensinar A gente Como fazer pra dirigir O O O O snowboard Tá Daí Pra um lado Pro outro E tal E tem como Dar uma brincadinha Nele Que é Pra dar uma parada E perder velocidade O certo Galera O caminho mais certo É esquerda Depois direita Tá Então Tenta fazer esse caminho Se você não conseguir Você vai cair Numa parte Perdida do mapa O que eu vou fazer Independente da parte Que eu cair Eu vou Eu vou Voltar pra um ponto De partida Que eu tenho certeza Que todo mundo vai chegar E dele Eu vou começar a explicar O resto das coisas Pra tentar a gente Não se perder Porque é muitos caminhos Tudo se cruza É uma zona Então não tem jeito Galera É Aqui be careful Aí galera Vai começar o nosso Minigame aqui De snowboard O que é muito legal Muito legal mesmo Então vambora Começa aqui Sempre segura Meio que pra frente Pra pegar uma velocidade E vamos tentar fazer Esquerda e direita Que você já vai sair Você não precisa Muito pegar esses balões Aqui Nessa parte Porque eles vão servir Pro Gold Souser Depois Porque isso aqui Vai virar um minigame Do Gold Souser E o que vai contar É a sua pontuação Nos balões Tentando bater Nos huecos de neve E vamos embora Vamos descendo Lembra-se do caminho Não perde muita velocidade O tempo aqui Não é o seu problema E eu já percebi Que jogar no direcional É mais difícil Que jogar normal Vambora Tentando bater Uhul, podia ter uma musiquinha né, ia ficar show aqui ó, olha lá, primeira modificação esquerda, então pegamos a esquerda, próxima modificação direita galera, direita, 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 então fica mais a direita aqui, não deixa perder, ai, ai, uu, pula, uhul, ai, 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 ae, agora sim, uhul, ai, não, 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 uhul, quase que eu fui do lado errado, ae galera, tecnicamente eu já vou sair onde eu quero, vamos ver, vamos ver, vamos ver, pode ser que não, ah, não, 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 vai, vamos, tá quase chegando galera, tá quase chegando, ai, 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 vai descendo, opa, uhul, uhul, só faltou a musiquinha aqui, mas tudo bem, oh não, 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 ai, 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 ai E aí é o seguinte, galera Sair no lugar certo Basicamente, a marcação do mapa Do lugar certo Acredito que estamos em pedaços Estamos em um pedaço só A marcação é essa placa Se você ficar perdido Se você cair em outro lugar, errar o caminho Ou qualquer coisa do tipo Você tenta achar esta placa Que fala aqui Que é caminho pro topo da montanha Ela é a nossa marcação pra começar A olhar o mapa Se você olhar o mapa, nós estamos lá embaixo na placa Então, desta placa Agora a gente vai sair E vai pros caminhos e a gente tem que chegar lá em cima Só que cada caminho vai levar a gente pro lugar E cada caminho vai ter uma história Aqui pra contar Deixa eu só voltar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês Aqui fora, aqui dá pra gente salvar Então, dá pra voltar Foi tudo que a gente desceu e dá pra até ir pra cidade de novo Se você precisar Então eu vou salvar o game aqui Oh, não Vou salvar Bom galera, jogo salvo Vamos lá, vamos continuar Então é o seguinte Vamos lá Primeira coisa, as lutas daqui já não vão ser mais tão fáceis quanto estava sendo Vocês vão ver que vai ter um bom desequilíbrio entre como eram as lutas antes e como vai ser agora Essa é a primeira coisa Então vamos abrir o mapa Vamos começar a explicar pra vocês Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera É chegar ali, ó Onde tem uma... parece uma caverninha Com um monte de pontinho na frente dela No meio do mapa Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o caminho em frente, ó A gente vai entrar no meio de uma floresta Depois a gente vai pegar o caminho pra direita E vamos chegar lá naquela caverninha Então, vamos lá Ih, vamos pegar a luta Que beleza Vamos lá Então pra frente primeiro É isso Basicamente Ando o mapa inteiro Tem várias dessas passagens O negócio é bem... bem... confuso Vocês vão ver que... É assim o tempo todo, tá, galera? Então... Se você se perder, você acha no mapa de novo E vamos lá E se eu me perder também, por favor Bom, galera Aqui parece uma matéria, mas não é não Bom, aqui, ó Tem um itemzinho aqui, galera Não deixe passar o Mindsurf, tá? E agora a gente vai pra direita Ó, vocês lembram o seguinte A gente foi pra cima Entramos na floresta Agora a gente vai pra direita Então vamos lá Então... opa Sai daqui Entra à direita E agora vamos pra cá A gente vai chegar lá na caverna Tum, tum, tum Aqui Passamos aqui Alô, lá Bom, galera, vamos lá Então aqui, galera Esse item aqui não dá pra pegar por enquanto A gente vai chegar por outro lugar E vamos reto aqui, ó Tô continuando indo reto É, pra cá Vai ter outra Tá vendo, ó Os lugares são sempre iguais, galera Por isso que eu falo pra você começar Pelaquela placa lá Que é o melhor caminho que você pode tomar, tá? Aí Eu peguei o caminho errado Peguei, saí na árvore Então volta Olha lá, tá vendo? Falei pra vocês É cabuloso Pra se perder aqui, galera É dois minutos Vamos voltar Era pra sair mais aqui, ó É pra cá, meu filho Será que dá pra passar o lago agora? Achei que não dava Ah, não, dá sim, galera Ó, pega o potion aqui Eu preciso ir lá Então passa aqui o lago Esquece o que eu falei Bom, galera Deixa eu curar aqui Que eu tomei um certo espanco E a minha Restore Está master Boa Então eu já vou tirar ela aqui Já vou pegar ela que acabou de nascer Deixa eu só arrumar ela aqui Galera Não tenha dó não De trocar as matérias, viu? Não fica andando com matéria master, não Pior bobeira que você pode fazer É andar com matéria master Ah, eu vou ficar só com o curry Mas é Vocês vão ver que Ah, antes demorava pra evoluir Agora já não demora tanto Então logo logo você já tem curry 2 Daqui a pouco você tem regen E você já tá evoluindo ela pra master de novo Então É Só não anda com matéria master Não faça isso Pior bobeira que você pode fazer Então vamos lá É Continuando aqui Agora sim Agora a gente vai sair onde eu quero Aê galera Bom, aqui galera é o seguinte Esse lag aqui Pra atravessar ele É Você tem que ir fazendo o caminho Só que toda vez que você pular num bloco Outros blocos vão poder ser pulados E outros não O que eu fiz galera? Pra poupar meu tempo e os seus Eu peguei a sequência na internet Porque eu não ia lembrar de cabeça Eu ia ficar 3 dias aqui E não ia saber explicar a sequência correta Então eu peguei Vamos ver se ela funciona E aí eu vou botar na descrição Aí você Quem quiser fazer Só pegar na descrição Já vai fazer Ou acompanha eu falando aqui Então Vamos lá Pela lógica Vamos ver aqui Tá Então Pulei no primeiro Então Teoricamente é Frente Vamos lá Então Frente Esquerda Traz Direita Direita Frente Direita Frente Esquerda Ah não Frente É Frente Cai Errei Vamos de novo Frente Frente Esquerda Esquerda Traz Esquerda Cima Cima Direita Cima Esquerda Traz Direita Cima Direita Direita Traz Traz Cima 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 Cheguei galera Boa Então assim Na verdade A sequência que eu tinha pego Não funcionava Olha que beleza Mas vocês viram aí Eu vou pegar certinho A sequência que eu fiz E vou colocar na descrição Funciona Tem várias sequências possíveis Você pode tentar na sorte E uma hora vai dar certo também Mas basicamente É pra chegar aqui galera E Aí a gente vai engatinhar E vamos pegar O item que interessa Um safety beat Que é um acessório Então vamos lá Vamos sair Opa Cadê você Safety beat Aqui ó Cura contra Sudendead Petrify Slow Nub Basicamente é isso Então pegamos esse item Agora vamos lá Vamos voltar Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Bom Agora galera Tem que voltar Então tecnicamente É fazer a sequência Vamos lá Aqui Aqui Vou tentando Vamos ver o que vai dar Aqui 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 Pra cá Ah Cai Porcaria Vamos lá galera Pra esquerda Pra baixo Pra direita Pra direita Pra cima Pra direita Vai pra direita Pra baixo Pra esquerda Pra esquerda Vamos de novo Vai Pra esquerda Pra cima Pra cima Pra direita Pra trás Pra direita Pra cá Aê Foi Boa galera Bom galera Uma coisa que eu não expliquei Mas só pra vocês entenderem Quando você pula no bloco Os blocos que estão No redor dele É que vão subir e abaixar O que está alto Abaixa E o que está baixo Sobe Só pra vocês saberem Caso vocês não queiram Seguir aí Mas está nos comentários A sequência De qualquer forma Vocês viram fazer Então se vocês precisarem Só dar uma acompanhada Então beleza galera Voltei Fui Voltei E agora O que a gente tem que fazer Voltar lá Na floresta Então vamos voltar Pra floresta Galera Vamos lá Volta aqui no gelo Então estamos voltando Vambora Vamos lá galera Bom Saí da primeira tela Agora vamos cruzar Aquelas telas que são padrões Certo E aí a gente tem que ir Vamos ver se eu acho Aqui Na tela da floresta Aqui galera Vamos pegar aqui pra esquerda Vamos ver se vai sair Onde eu quero Passa mais uma telinha Deixa eu olhar o mapa Aqui não dá pra olhar o mapa Vamos ver aqui Aí galera Saí onde eu queria Então estou ali Parece uma árvore no mapa Mas na verdade Parece um Um avião aqui Ou algo do tipo Sei lá Então tá Então a gente vai continuar aqui Opa Bom galera Então vamos lá Vamos passar aqui E daqui a pouco A coisa vai ficar complicado Isso aqui Mas vamos lá Bom galera Vamos lá Então Passamos aqui Aí vamos cair aqui Numa área Então continua seguindo Mais uma luta ganha Então vamos embora galera Então vamos pra cá Aqui tem mais um gelinho Tudo tela padrão Tá galera Então pode passar Não é esse o nosso problema Mais uma tela Parece que está fazendo a mesma coisa E calma que por enquanto Tá fácil Vocês estão achando complicado Por enquanto tá fácil Então beleza Chegamos aqui numa telinha E aqui galera Tem uma gruta Aqui no meio E dentro dela Tem um item Opa Então vamos lá Pega o item aqui galera Um elixir Pronto E agora sai aqui por trás Vamos embora Saindo aqui galera Vamos pegar esse caminho aqui E vamos Opa Eu acho que eu errei Volta 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 A gente tem que A gente tem que sair aqui Vai passar aqui Ah galera Desmaiei Tava muito frio Que beleza Bom Agora foi isso Por essas e outros Matinhos que eu falei pra vocês Que ia ser foda Você acordou? Então tá Fiquei com muito frio E eu acabei desmaiando Bom A gente pegou aquele item lá Eu vou tentar voltar lá Eu vou Vamos ver como que a gente faz aqui É um milagre que você está vivo Então quem nos salvou Foi este O Ouzof Que vive aqui 20 anos Ele é um dos caras Lá na cidade Quando você falava com a menininha lá Eu acabei não citando isso Mas Ela fala lá O meu marido saiu Para as montanhas Faz 20 anos E é esse cara aqui Mas beleza Então ele salvou a gente E ele vai salvar a gente Quantas vezes você desmaiar Tá Lá em cima Não tem nada Então vamos sair Aí ele vai contar aqui Uma parte É Vai contar aqui A primeira vez O amigo dele O Yamasky É Tentou subir a montanha 30 anos atrás E Não conseguiu E aí acabou Que eles não tiveram mais notícia Do cara Né Ele Já era Aí ele fala Agora eu fico aqui embaixo E tal Eu posso ajudar Quem quiser subir Mas para subir Você tem que tomar Duas precauções Primeiro Checa a sua rota Tá E É E o Se você ficar apertando O switch Né Ele vai aumentando um pouco A temperatura do seu corpo É como se você estivesse fregando as mãos Vai Entre aspas Tá Então tá bom Entendi Sim E aí vai dormir Ganhou O direito de dormir E aí é o seguinte galera Vou salvar Salve um outro slot Salve um outro slot aí Para não ter problema Vamos salvar aqui Então tá Agora vamos sair da casa dele Vai estar todo mundo esperando Para a gente começar Nossa escalada aqui galera Só que calma Tem coisa para trás ainda Ó Está todo mundo com frio Então beleza Galera Todo mundo está aqui Agora o que você vai fazer Você vai descer Porque a gente tem coisa Para pegar para trás ainda E aí a gente vai sair Na área central Da Do snow agora E é o seguinte Aqui dá para você colocar Algumas landmarks Aqui para você saber Se você está voltando Para o caminho E o que a gente vai fazer A gente tem que chegar No meio disso tudo Para tentar voltar Só que o vento Vai rodando o mapa Tá vendo aqui Beleza Então tenta mais ou menos Ir até colocando uns pauzinhos Para você saber Se você está indo Na sequência certa Vamos botar esses coelhos aqui Vamos lá Então vamos lá galera Vamos tentar chegar aqui Vou colocar uns pauzinhos aqui Para ficar mais fácil Porque a hora que eu rodar Eu sei para onde eu tenho que ir Está vendo E eu pego Geralmente eu pego Uma linha dessa aqui Mais escura Vocês estão vendo Eu tento seguir ela Dá certo ou dá hora? Não Não dá certo ou dá hora Ai 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 Tá vendo Já não deu certo Então volta Se você desmaiar Você volta de novo Eu tenho que tentar chegar No meio disso tudo Galera Vamos tentar achar O meio disso tudo aqui Não é muito fácil Vamos ver quanto tempo Eu demoro para chegar Olha lá Achei 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 Oh porcaria Ae galera Então tá bom Então achei a grutinha aqui E o mais importante É que tem uma matéria aqui Uma matéria Oh tá Não é nada demais Mas pegue Não deixa para trás Não vou deixar nada para trás Aí tem uma moezinha bonitinha aqui Regaça com ela Ah dá para roubar dela Tem uma coisa interessante Para roubar galera Eu vou roubar aqui Vou mostrar para vocês Bom galera Não deu para roubar ela Mas vai pegar mais luto O Bart acabou matando ela Mas beleza Então galera Aqui ó Pegamos a wall Saiu daqui galera Tenta pegar o caminho para baixo Aqui ó Minha reta Pá pá Vem colocando os pauzinhos Antes de rodar a sua câmera Vai colocando Pá pá Opa Aê cheguei Boa Então vamos lá Vamos descer para cá Vamos ver se eu vou sair Onde eu quero sair galera Se eu não sair Eu vou ter que voltar lá E fazer Falei para vocês Que aqui é meio confuso Mas vamos lá Aí galera Boa O nosso amigo Cid Acabou de ganhar mais uma All Master Vamos já arrancar ela Já coloca a outra Já master Master Já tenho três Depois se quiser vender Dinheiro não vai me faltar Vambora Então entra para cá Desceu Vamos ver onde eu estou Vamos ver se eu vou sair Onde eu quero sair galera Aqui É isso aí Galera Aqui ó Dá para você Relar a mão aqui Na água E esquentar Porque senão você vai desmaiar de novo Aí você volta lá em cima Daí você tem que descer Toda hora que você desmaiar Você vai começar lá de cima E descer Então é meio chatinho Mas esquenta a mão aqui Tá Para você ganhar tempo com isso Beleza galera Então tá Agora partindo daqui Vambora Então vamos aqui Vamos descer Vamos para cá Espera aí Deixa eu ver onde eu estou No mapa galera Porque eu acho que eu estou Indo para o lado errado Espera aí Abre o mapa Nós estamos lá nos lagos Eu tenho que ir para a direita Galera Não estou indo para o lugar errado É aqui ó Volta Volta É para cá É para cá É para cá Que nós vamos chegar na caverna Lá em cima Você está vendo que eu estou indo Em todos os mapas Mas você pode fazer outros caminhos? Pode Se você desmaiar E de repente estiver em outro lugar Vai Mais importante é você ver os itens Que eu peguei No pior caso Tá E Pega os mesmos itens Aí Peguei e luta com ela de novo Vou tentar roubar ela Para mostrar para vocês Aí galera Roubou Circlet Eu já vou mostrar para vocês O que é Agora deixa eu terminar de matar ela Aqui que ela está no Ice 2 E está doendo Toma Aê O Claude Deu stop nela Bom Valeu Claude Então Opa Não abre o mapa Vamos aqui Vamos ver O Ciclet Aqui ó Magic Spirit Mais 30 Galera Excelente Acessório Se você encontrar luta com ela Pega vários Pega 2 3 aí pelo menos Tá Então não perca isso também Robe a mulherzinha Bonitinha ali E pega o circlet Tá Agora vamos para cá Vamos continuar Vamos Pegar aqui a nossa Caminho para a caverna Aqui ó Subiu E vamos lá Subiu mais uma tela Mais outra tela Aqui galera Aqui galera ó Add cut Não perca Não perca Não perca Não perca Add cut Mais uma matéria Para a gente pegar aqui galera Então tá aqui ó Add cut Não perca Não perca Estão vendo o caminho Que eu estou fazendo Vambora Vamos ver se eu chego Onde eu quero Aqui Ah voltei Beleza Errei o caminho galera Então esquenta a mão De novo aqui Já peguei a add cut Isso é muito bom Então eu errei o caminho Então agora eu vou voltar Lá no pico da montanha Lá galera Pera aí Vamos lá Chegamos Aí galera Cheguei aqui Então beleza Então agora vamos abrir O mapa de novo Bom vocês viram que eu fui Para cima E saí lá no nosso No pico Pegamos a add cut Então agora eu vou descer A caverna É aquela ali Lá embaixo Na direita ali galera Então vamos por aqui Então vamos aqui Vamos pegar o caminho Para baixo aqui E vamos tentar chegar lá Eu estou com o corpo quentinho Então não devo ter problemas Para chegar lá a tempo Vamos lá Pronto Desceu Vamos para cá Esquerda, esquerda, esquerda Estão vendo galera Aqui é muita tela igual Muita coisa parecida Muita É fogo Não tem jeito Então vamos lá Estou quase chegando Foi para cá Virou aqui galera Aqui ó Entra aqui ó Pá A gente vai sair De uma caverna galera E uma caverna linda Maravilhosa Da qual a gente vai ganhar Uma coisa muito legal Então pula aqui Vamos para cá Sobe aqui Vamos lá Continuando a caverninha aqui Ó Luca Luca Wait a minute Olha lá galera O Claude rolando na caverna Loucamente Ó Deu um mortal E aí nós saímos Não Errei Ah meu Deus do céu Eu errei galera Vou lá na caverna de novo Vamos ver se vai dar tempo Ai ai Vamos lá Entrando no portão A direita aqui ó Bom galera Eu voltei aqui na caverna Aqui E na verdade É Não é aqui Falei vocês Aqui é uma parte muito Muito zoada do jogo É confuso pra caralho aqui. Então, beleza. Não é esta caverna não, galera. Eu tava confundindo. Essa caverna te joga pra fora mesmo. Então, vamos voltar. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Olha, nosso amigo. Deixa eu dar um manipulo em você. Deixa eu ver o que tem. E aí, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá na casa do nosso amigo. Você pode desmaiar, esperar desmaiar. Ou, é... Ah, não conseguiu roubar. Você pode esperar desmaiar, tá? Ou chegar lá pelas próprias pernas, tá, galera? Então, eu vou chegar lá com as minhas próprias pernas, ou desmaiando, sei lá. Eu vou voltar pra casa dele, e aí eu vou pra outro lugar que a gente tem que ir. E aqui não tem nada não, galera. Aqui é só pra sair, meu. Então, vamos voltar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra vocês saberem, o único lugar que a gente não passou, galera, tem lá em cima, é... tem o tronco, tem a árvore, que é no meio ali. Então, eu vou fazer mais ou menos aquele caminho. Pra ver se qualquer coisa, se eu achar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Mas não é pra ter, não. Bom, galera, tô aqui na árvore, ó. Só pra vocês verem, que eu falei pra vocês, ó. Vou dar uma volta aqui, vou passar na ponte, lá. Vou tentar chegar lá em cima. Por enquanto, não tá faltando mais nada, galera. Eu tenho quase certeza, mas é bom, né? É bom, bom, dá uma olhadinha. Vai que passa alguma coisa, né? Então, vamos lá. Estou no tronco, galera, estou no tronco, e nada de novo. E agora vamos pra cá, né? E torce pro Claude não desmaiar. Tem só mais um lugarzinho pra chegar. A gente viu tudo na parte de baixo, galera. E aí tem a outra caverna, que a gente tem que ir. Então, vamos subir aqui. Ah, galera, deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz pra vocês aqui, ó. Bem legal. É o seguinte, é... Vou botar aqui, ó. Deathblow. Vou dar um ataque. Olha que legal que vai acontecer, galera. Errou a Deathblow, mas ele ataca. Nossa, hein? O que acontece, galera? A gente acabou de pegar ali a nossa Ed Cut. A Ed Cut, ela combinada com qualquer matéria, depois que você usar aquela determinada habilidade, ou magia, ou o que for, ele vai dar um ataque normal. Então, vamos combinado com a Deathblow, que eu coloquei aqui. Você tenta dar um crítico. Se não der, você ainda não perde o seu ataque, galera. Então, é muito bom. Simplesmente é isso. Você sempre tem seu ataque garantido. Então, ó. Vou pegar aqui a matéria, ó. Então, tem Ed Cut com Deathblow. Então, você coloca as duas juntas. Quando você atacou, se você errar ou acertar, vai dar o crítico. E aí, vai dar mais um ataque. Se você errar, vai dar um ataque de qualquer forma. Então, você nunca perde o seu ataque, que é muito bom. É muito bom mesmo. Então, beleza. Vambora. Aí, ó. Cheguei aqui, galera. Olá. Então, beleza. Bom, galera. Aqui, ó. Não tem praticamente nada. Então, qualquer um dos dois caminhos que eu pegar aqui, ó. Eu vou para um lado, ou vou para o outro. E aí, aqui, eu vou subir. Então, vamos para cá, que eu estou chegando na casa do cara lá. Que de lá, é o nosso marco para ir para o próximo lugar, galera. Então, vamos para aqui. Vamos descer aqui. Ainda nada do Claude desmaiar. Está resistente, bicho. E é isso. Bom, galera. Voltei aqui para o mapa dos ventos. E é aqui que a gente tem que fazer o... Achar a caverna lá do... Que eu preciso, que é tão importante. Então, só que é o seguinte. Aqui, galera. Eu vou tentar voltar para a casa do Olof, que é mais fácil de ir lá, tá? Vamos ver se eu sair. Aí, saí na casa dele. Vou salvar. Porque eu já peguei todos os itens. Vamos salvar. Então, save. Save. E vamos para cá. Vamos para cá. Voltamos. Bom, galera. Aí, aqui é o seguinte. Você tem que ir para o lado direito. Então, anda um pouco para frente aqui. Marca. E começa a ir para o direito. Direito, ó. Não perde, não perde. Isso. É aqui, ó. Para cá, para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Galera, eu acho que esse aqui é de longe o lugar mais foda. Você pegar os itens do jogo. Mas tudo bem. Então, beleza. Continua. Para cá. Para cá. Para cá. Vamos indo. Vamos ver se eu vou sair onde eu quero. Aí, saindo uma telinha. Vamos lá. Para cá. Passou mais uma tela. Passamos outra tela. Passamos outra tela. E dale tela. Opa. Bom, passou aqui, galera. Vamos ver se a gente chega. Chegamos aqui em uma outra telinha aqui no mapa. Que tem a caverna. Oh. Ainda não, né? Bom, vamos lá. Então, subiu. Entrou na caverna. E por que é tão importante chegar aqui, galera? Por causa disso, ó. Tem a mulherzinha aqui. Dá um talk com ela aqui. Você tentou me tocar? Não sei o que. Aí ela fica brava com a gente. E entra numa boss. Isso aqui não é um boss. É a música de boss, ó. É a mulherzinha lá. É a mesma Snow de sempre. Então, dá um steel nela. Tenta dar mais um steel para roubar uma circulate. Mais uma. Falei para vocês. Sai e tenta sair daqui com umas três, pelo menos. É importante. É. 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 Isso, Bart. Dá um tapa. Pronto. Com o Claude eu vou curar. Não roubou. E apesar de ter a música de boss aqui, galera, não tem nada de mais, tá? Então, desce o cacete aqui. Vamos lá. Steel, steel. Toma, Bart. Steel. Ah, não. Matou. Quase. Bart está proibido de atacar, caralho. Não, Bart. Não, Bart. Aí. Quero roubar mais um cíclic. Aí, a steel evoluiu, galera. Daí você dá Moog. Aí, Moog ataca. Todas as vezes que dá para dar um manipulo nela para parar de me atacar. Não dá. Pega, rouba, rouba, rouba. Rouba. Não. Então, Steel. Ah, Bart. Moog ele vai atacar a gente, né? Então... Ai. Não. 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 Tá louco, Bart. Tá louco, mano? Você tem problema? Aí, eu dei stop no Bart. Ah, cacete. Cura todo mundo. E aí? Só tá aqui com o Glow de Matei sem querer. Ah, não. Ela tem um pouquinho mais de vida do que a normal. Essa que é a diferença. Vamos colocar. Vamos dar um Steel. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Oh, Jesus. Não. Fascination não. Fascination não. Fascination não. Não. Pega. Já vai tomar bifo aqui. Aí. Não pegou. Tá vendo? Isso que é um homem de verdade. Não se deixa levar pra uma mulher. Só o Bart que se deixa envolver. Vamos lá, Magic. Ai, Jesus. Vou tentar dar um stop. Não é louco? Pega. Se a gente for a pegada. Aí fica mais rápido. Não. Miss. Porcaria. Bom, Miss. Mas funciona, pelo menos. Dá pra tentar de novo. Ae, stop. Stop. Parou. Pronto. Agora vai rápido. Vai. Até dá Steel. Vai, meu filho. Ae, Circlutch. Pronto, galera. Agora mato. Pronto. Já era. O Bart também foi pra ignorância. E beleza, galera. Ganha dela. Ela tem um pouquinho mais de vida do que a outra. Você vai ganhar. O que é isso? Ela vai deixar pra gente. Assuma matéria. Alexander, galera. Então é por isso que é tão importante achar essa caverninha aqui. Não deixe ela passar, tá? Por favor. E agora. Vamos voltar para a casa do tio. Bom, saindo da caverna aqui, galera. Deixa eu só vir pra baixo ver o que tem aqui. Que eu não lembro. Deixa eu ver onde a gente tá. Vamos descer aqui que é bom. Daí a gente... Ah, desmaiei. Então beleza. Bom, galera. Esse é o caminho mais rápido pra fazer as coisas. Tudo que a gente tinha que ter pego, que a gente pegou. Então assim. Qualquer dúvida. Qualquer coisa que vocês tiverem. Coloquem nos comentários. Se de repente estiver fazendo essa parte. É meio complicadinho. Vocês viram aí. Porque você desmaia. Aí você volta. Aí você vem de novo. Não sei o que. Basicamente. Eu passei por todos os mapas. Não esquece a headcut. Que a headcut. Ela fica largada em um daqueles mapas que são iguais a todos os outros. Então vocês viram o caminho onde eu fiz lá. Eu vou até abrir o mapinha aqui pra gente falar. Vamos voltar pra cá rapidinho. É, vamos ver se aqui abre, né? Não, volta, volta, volta. Aqui abre, né? Não, aqui não abre. Porcaria. Aqui abre. Aqui também não abre. Bom, passei. Então não dá pra abrir aqui, galera. Mas é o seguinte. Então eu vou salvar o jogo aqui. E galera, depois de toda essa confusão. Depois de ter visto o... Quem... A mãe da Ares. Guest e tudo mais. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido quem tá fazendo o detonado. Que estiver jogando junto. E tenha conseguido pegar todos os itens igual eu peguei. Qualquer coisa, coloca nos comentários aí. Se alguma parte ficou confusa, eu tento esclarecer nos comentários. Ou pior caso, eu volto aqui e explico mais alguma coisa. Então muito obrigado. Valeu, galera. E até a próxima. E aí na próxima, aí sim. Nós vamos pra escalada aqui da montanha. Ainda tem um pouco mais de confusão pra frente. Mas a pior parte já passou, eu prometo. Então valeu, galera. Até a próxima. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho